Música Que não sai do meu coração Vivei, mesmo que eu te amei Mas é só te ver, pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou dar é perder depois, mas eu não resisto a nós Que não sai do meu coração Mas é só te ver, pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou dar é perder depois, mas eu não resisto a nós Que não sai do meu coração Música Você é uma missão Você é um bem no mal Você me deixa sem o sol Sempre é você pra mim Eu vivo bem assim É tudo bom E você é um bom Eu vivo bem 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 Mesmo que eu te amei Mas é só te ver, pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Faço tudo o que você quer Vou dar é perder depois, mas eu não resisto a nós Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Eu vivo bem Vou dar é perder depois, mas eu não resisto a nós Eu vivo bem Eu vivo bem Eu vivo bem Mas só me perfeirei Eu vou te dar amor Mas é só te ver Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós Mas é só te ver Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós Vou te dar amor Mas é só te ver Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós Mas eu não resisto a nós Mas eu não resisto a nós Mas eu não resisto a nós